Petrobras apresenta O suor da vida no calor de mãos Vai o bicho homem, fruto da semente Renascer da própria força, própria luz e fé Entender que tudo é nosso, sempre esteve em glória Somos a semente, a ato, mente e voz Não tenha medo, meu menino bobo Tudo principia na própria pessoa Vai como a criança que não teme o tempo Amor se fazer é tão prazer Que é como fosse dor Como se for a brincadeira de roda Demória Jogo do trabalho na dança das mãos O suor dos corpos na canção da vida O suor da vida no calor de mãos Como se for a brincadeira de roda Demória Aí eu vou e me lembro do Pascoal Carlos Magno E digo, Pascoal, você não podia promover um espetáculo teatral para o congresso? Aí ele topou e disse, oh beleza, você vai de acordo com o meu sonho Vamos dar Romero e Julieta no teatro municipal A minha carreira de teatral foi UNE Teatro Universitário, Jerusa Camosa Direção da Dona Esther Leão Uma diretora portuguesa muito engraçada Quando nós fizemos Romero e Julieta, por exemplo Ela botou a Julieta carregando uma cabrinha Uma cabritinha Cada vez que a ama dizia, Julieta A cabritinha fazia, meeeh A gente, Dona Esther, não dá para botar essa cabrinha em cena Não, eu vou dar um jeito No dia seguinte, sabe o que ela fez? Botou esparadrapo na boca da cabrinha Foi pior Porque a cabrinha Quando a cabrinha teve o cenário todo pintado de verde Porque o teatro é o cenário do municipal Foi por cima do cenário que ela comeu o cenário Balançava o cenário inteiro Você imagina como a Praté se divertiu, né? Quando eu estava na Escola de Belas Artes Eu descobri que tinha o teatro universitário na UNE Dirigido pelo Jerusa Camões E, evidentemente, eu achei que eu ia encontrar abrigo ali Como de fato aconteceu Eu fui em 48 Eu me juntei ao grupo do teatro universitário Fiquei nele até 51 Quando eu consegui uma bolsa de estudos para estudar teatro na França Eu já estava no teatro universitário Que tinha sede na UNE Onde eu acabei, na época, sendo secretário internacional Nos anos 50 Influenciados pela cultura de massas norte-americana do pós-guerra Os jovens curtem James Jim Billy Halley e seus cometas Pilotam suas lambretas E dançam rock'n'roll Alguns os chamam A juventude transviada Neste período, os estudantes de esquerda Têm na cabeceira livros de Jean-Paul Sartre Simone de Beauvoir Jorge Amado E Eric Fromm Fumam, bebem conhaque E sonham em escrever poemas existencialistas Nos cafés de Paris No início dos anos 60 O setor de teatro do CPC da UNE Se transformou numa central de agitação e propaganda Com sátiras de efeito imediato e muito improviso A gente não pode entender o CPC Como um movimento cultural Ele é antes de tudo um movimento político Que produziu uma determinada cultura Todo movimento de cultura popular CPC, etc. Era uma coisa do Partinão Eles estiveram por trás Da renovação do teatro Do cinema E da própria música popular E era gente do Partinão Se você pegar aqueles Cinco Vezes Favela Que é um filme Que foi o Marco Era o ambiente do Partido Comunista Eles eram muito bons nisso E o Brasil deve a eles, a meu ver Uma renovação de natureza artística Cultural muito importante E sim, muita força nisso A ideia da Univolante Ela surge um pouco Digamos assim Da necessidade de levar Aos estudantes brasileiros Os resultados do Seminário de Reforma Universitária Então nós realizávamos Assembleias Gerais Nós realizávamos reuniões com a liderança dos estudantes No sentido de fortalecer a luta pela Reforma Universitária Nós visitávamos todas as autoridades civis e eclesiásticas No sentido de demonstrar a amplitude do movimento estudantil E o CPC da UNE fazia apresentações artísticas Então tinha a peça sobre a Reforma Universitária O alto dos 99% Que falava exatamente da luta pela Reforma Universitária Agora, meus filhos Todos podem estudar Todos podem entrar para a faculdade É o progresso A máquina Especialistas Todos podem prestar vestibular Todos os que tiverem o diploma do curso secundário Queiram apresentar seus diplomas Bacharel em ciências e letras e desportos miúdos Pelo ginásio anglo-franco-portuga-americano 10 mil por mês Fora o lanchinho Passou Aprovado Vem de lá, meu bacharel Então se abriu a faculdade Mas para a nossa infelicidade Quem é analfabeto? 57% 57% Não vai para a faculdade Quem não fez o ginasial? 67% 67% Não vai para a faculdade Quem não fez o científico? 71% 71% Não vai para a faculdade Quem não tem dinheiro ou vai trabalhar Não vai para a faculdade E aí deu? 99% 99% 99% Logo, entra para a faculdade 1% do povo brasileiro Viva o 1% Viva! E o resto? E o resto do povo do Brasil Vai ficar sem estudar Ficar sem estudar Ficar sem estudar Ficar sem estudar O que salvou muita coisa do CPC Foi esse aspecto do humor Que estava quase sempre presente Todo show era obrigatório cantar O Subdesenvolvido E fazia um grupo de pessoas para cantar E encenar O Subdesenvolvido O Brasil É uma terra de amores Alcatifada de flores Onde as brisas falam amores E lindas tardes de abril Correi para as bandas do sul Debaixo de um céu de anil Encontrarás um gigante deitado Santa Cruz Hoje, o Brasil! Mas um dia o gigante despertou Deixou de ser gigante adormecido Ele, irmão, se levantou Era um país Subdesenvolvido 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 E os nossos amigos americanos Com muita fé, com muita fé Nos deram dinheiro e nós plantamos Só café, só café Pois é, o Brasil é uma terra em que tudo dá Podíamos plantar o que quiserem Mas eles decidiram que a gente ia plantar apenas Só café, só café Bento, que Bento é o frágil Frágil! Na boca do forno Forno! E aí um bolo! Bolo! Faremos todos, faremos todos, faremos todos E começaram a nos vender e a nos comprar Comprar minério, vender navio Pra nossa vela, vender pavio Só mandaram o que sobrou de lá Matéria plástica Entusiástica Coisa elástica Coisa drástica Rock balada Filme de mocinho A refrigerada E chiclete de bola Ah, sou desenvolvido Sou desenvolvido Sou desenvolvido Porque pra nós, a cultura pra nós, o que que era? Era o marxismo Então nunca podia encontrar um elemento do povo que soubesse marxismo Então nós queríamos fazer o contrário Não transmitir isso pra eles Não só o marxismo, enquanto obra de Marx, Helena, etc Mas as análises marxistas da realidade brasileira E essa eu acho que era, talvez, o grande sonho do Vianinha Era levar a arte para o povo E trazer também o povo para a arte Baixava na praça o Vianinha de Tio Sam Eu de super-homem Outro de não sei o que E era um texto do Boal Acorda, José Tá na hora Não deixe dormir mais, mulher Eu tô desempregado Pois então, levanta e vai procurar emprego, né, homem? Tá na hora, anda Incende a luz, mulher Tô vendo nada Quem é esse, cara? O anjo da guarda Que bom que você veio Você imagina que eu perdi meu emprego? Que tal se nós dois juntos Vai te arrumar pra procurar um emprego pra mim? Eu não posso agora Eu estou ocupado Estou aqui a trabalho Então vai Trabalha Pois não? Paga Pagar o quê? Você não acabou de acender a luz? Paga Mas eu tô na minha casa Eu sou o anjo da guarda da Light Paga os royalties Paga Toma Mas, ó Vai andando Vai estar esperando o quê? Receber Mas eu já paguei, ora O que é que você tem aí no bolso? A minha pasta de dente Eu sou o anjo da guarda da Colinos Paga e não bufa Paga e não bufa Toma Ó, se for lavar as mãos e usar sabonete Paga Eu sou o anjo da guarda da Gessie Lever Paga Eu vou retomar meu café E, ó, tu nem vem, hein? Tu nem vem O café é feito aqui Porque não tem café na tua terra É feito aqui Mas controlado pela American Coffee Society Paga Eu vou é sair E não vou da bonde da Light Nem ônibus da Mercedes Nem táxi da Ford Eu vou sair é a pé Paga A sola do seu sapato É da Gudia Paga Mas você não dá folga, hein? Eu não tenho mais dinheiro Ó Fica com a minha camisa A calça também É de linho irlandês Calça também Anjo Mais de mulher Toma Eu vou então é me suicidar Não, não, não Pelo amor de Deus, José Por favor, não se mate Por favor Tô vendo que você tem um bom coração Não quer me ver morto, né? Ah, você pode morrer à vontade Mas antes Tem de pagar para Smith e Wesson No mercado de armas Desde mil oitocentos e trinta e sete Paga Agora Você pode morrer À vontade Que que é isso, José? Que que é isso? Te roubaram até as calças E você ficar aí rindo É que eu enganei ele É que ele não descobriu Que a minha cueca é de nylon Senão Eu acabava ficando nu Então foi de fato Um momento Muito Uma das melhores Uma das coisas mais bonitas E mais gratificantes Que aconteceram Antes do desastre Que foi o golpe de 64 Artistas e intelectuais Resistem à ditadura Com arte e pensamento Eu como os outros Estava acreditando No processo revolucionário brasileiro Sabia que mais cedo ou mais tarde Nós íamos viver juntos Tínhamos afinidades E ideias comuns A realidade existe, eu sei E não se pode fugir dela Não se pode ter medo Genésio, quando houve aquela marcha Da família com Deus e etc Ficou a favor Principalmente do etc Um dia sua empregada lhe chamou Seu Genésio, o general tá aí Genésio, coitado Saiu correndo e se escondeu No sítio lá em Jacarepaguá O que ele não sabia É que quem tava na porta Era só um representante Da general elétrica Só os roçados da morte Compensam a que cultivar E cultivá-los é fácil Simples questão de plantar Não se precisa de limpa De adubal de regar As estiagens e as pragas Fazem-nos mais prosperar Nós tínhamos esse grupo Da Universidade Católica De São Paulo Nós estreamos em setembro De 65 Era um alto de Natal De João Cabral de Melo Neto Morte e Vida Severina Mas que falava Do Nordeste Falava da seca Falava da pessoa Que tinha que sair da sua terra Para buscar sobrevivência Em outro lugar Falava de morte Por falta de comida Falava de desagregação De família Por necessidade de sobrevivência Então Isto para um jovem universitário Era excepcional Aí recebemos convites Para fazer Em Caracalas Recebemos convite Da rainha da Bélgica Que queria que a gente fosse para lá Mas Era quase época De exame semestral Na faculdade E nós tivemos que voltar Para fazer os exames Porque nós éramos universitários E não artistas O Tuca Teatro Da Universidade Católica De São Paulo Recebeu o primeiro prêmio Do Festival Internacional De Nancy Tuca vence na França Pelo Brasil Tuca leva ao mundo Cultura brasileira Primeiro prêmio para o Tuca Feito a gente tão brava E tão brilhante Que resposta Há da mocidade Aos seus perseguidores Isso é prazer Bom gente Nos anos 60 Os estudantes Reuniam em cineclubes Para debaterem Para assistirem filmes Etc Projetavam esses filmes Em favelas Sindicatos Organizações populares E até comédias Eles transformavam Em filmes políticos Isso como é o caso Dos companheiros De Mário Monicelli Eu estudava Direito Na Faculdade Nacional de Direito Da UFRJ Fui suspenso E em seguida Fui expulso Depois do AI-5 Vi o filme Os Companheiros De Mário Monicelli E decidi estudar Para o magistério Porque o personagem do filme Ele de dia Dava aula pras crianças E de noite Se reunia com os operários Eu digo Esse é o caminho Meus amigos Estão pegando Uma arma Para sequestrar Avião Isso aí Não vai levar a nada O povo está pensando Que eles são bandidos Então vamos conscientizar O povo Preparar a massa Para fazer a revolução Por isso Por causa do filme Do Mário Monicelli Eu me tornei professor Há 36 anos O camarada Ele é um filho do mundo Mas na Itália Ele é compri Ele é acertado Como um filho do mundo O exército Sobre a liderança Do meu governo Luta heróicamente Apoiado pelas forças do povo Acho que esta seria Uma boa manhã Para uma revolução Se houvesse Metralhadoras Um lugar de bandeiras Meu governo Com o apoio do país E de suas instituições Cortará pela raiz Toda a tentativa De subverter a ordem Precisamos estar prontos Para usar das atribuições Que a constituição Nos confere Em defesa do regime Legalmente constituído Eu gostei Vocês novamente No mapa Eu não vim trazer a paz Mas a guerra Então eu participei do primeiro Festival universitário Em 68 Eu fui levado A um espaço muito especial Na Tijuca Ali na rua Já seguiu a 27 Em 1969 Exatamente levado Pelo pessoal Alguns Compositores Universitários Que participavam Do festival Universitário da Tupi A gente via O sofrimento De vários deles Principalmente O Gonzaguinha Que talvez Eu acho que ele Era o mais visado De todos Ele já mandava Ver mesmo E não queria saber E ele tinha Músicas censuradas Direto O cara perguntava O que você quis dizer Com isso aqui Frequetar O que você quer dizer Com frequetar Já querendo achar Que a gente Estava usando um código Eles vinham com Uma coisa Absurda E aí você dizia Não Frequetar A mulher bateu errado É frequentar Com N A datilógrafa Bateu a letra Errado Então não é frequetar É frequenta Vamos lembrar Que o movimento estudantil De 68 É mais uma revolução cultural Do que um movimento político Ele ganha o caráter Movimento político Porque o Brasil Vinha uma ditadura Mas mesmo se não houvesse A ditadura Teria sido uma grande revolução Talvez uma segunda Semana da arte moderna Ali também A gente Estava se beneficiando Da revolução sexual Que aconteceu Em algum momento Em escala mundial Depois de 64 Tinha a questão da pílula Tinha a liberação Do sexo E isso E isso também Tornava muito interessante Essas reuniões Nada do que depois A repressão ia Que a repressão ia criar Toda uma Uma fantasia De que os congressos Eram verdadeiras bacanais E orgias Isso não tem nada a ver Inclusive porque a grande maioria Dos estudantes Ainda era muito puritana É engraçado As pessoas têm uma mania De fazer as coisas Soarem assim muito Certinhas Que nada Se namorou muito Aí eu perguntei Para eles Quem são esses rapazes Que estão ali E eles disseram São os primeiros alunos De turma Do colégio militar Eles colocavam Dois Primeiros alunos De turma Do curso secundário Garoto De 16 anos Para assistir O depoimento Eu disse Isso é uma barbaridade Meu Deus do céu Eu era garoto também Mas 68 Eu tinha 69 68 ali 68 ainda 69 já Início Eu tinha 23 anos Eu ia fazer 24 Mas olhei para aquilo ali Que ela me deu Um Um desprezo Garoto de 15 De 16 anos Olhando a gente Apanhar Ensanguentado Isso é comunista Tá vendo É comunista Tá vendo Essa gente Que quer acabar Com o Brasil E conta as estrelas Nas pontas dos dedos Pra ver quantas brilham Igual se apagou Amanhã ou depois Meu irmão A gente retorna Na beira do cais E conta os amigos Pra ver qual que brilha Igual se apagou Amanhã ou depois Meu irmão Na crença De sempre No mesmo Só ver De novo Esse mar Sem ver Tempestades E ciclões Amanhã ou depois Meu irmão Meu irmão Amanhã ou depois Amanhã ou depois Meu irmão Meu irmão Meu irmão Por depois Dentro da cadeia a gente aprende coisas fantásticas Por exemplo, a gente aprendeu o alfabeto mudo Para se comunicar com os presos A gente aprendeu o morse, o telegráfico Que é o bater na parede uma e duas vezes Que dá para se comunicar Depois nós descobrimos o telefone Que se hoje chama celular na cadeia Que é você, na época você esvazia a água Do aparelho sanitário E combina durante 20 minutos Todo mundo esvazia e você faz uma comunicação Por dentro do esgoto da penitenciária Falando Você tira a água O esgoto tem comunicação Como é que você tira a água? Com pano Com a água Aquela água que sobra Sim, aquela água que sobra do vaso sanitário Você tira E lá na cadeia eles me chamavam de política Porque era tudo com o preso comum Então eu era política Ô política, é isso Ficavam falando pelo boi Pelo buraco lá que tem para fazer as necessidades Então o Tortura Descobriu que eu gostava de saber as notícias Porque eu ficava Você tem jornal? Aí ele dizia Tem Mas não podia passar para mim Porque uma vez tinha uma bicha que ficava limpando o corredor Aí passou o jornal para mim Coitada Aí foi para o castigo Então eu resolvi não pedir mais nada Então eu pedi a ele para ler para mim Ele falou assim Eu não sei ler não Eu disse Sabe dizer as letras? Sei Aí no dia 5 de setembro Aí ele pegou Não vou conseguir Vou chorar Não vou ser consigo Porque foi muito emocionante o negócio Eu estava com a mente desligada do mundo Eu só saia dali para a tortura e voltava Um desespero, um sofrimento, uma coisa muito ruim E aí ele me acorda assim Política, política Prenderam um de vocês Não, morreu um de vocês Aí eu Ih, caramba Aí como é que você sabe? Você está aqui Morreu Morreu sem ler Morreu sem ler Claro, pô Bandido tinha que saber ler morrer Aí eu virei assim Como é que é o nome? Lê para mim o nome Não dá não É muito difícil o nome É um nome esquisito Aí eu lembrei do Marighella Aí fiquei apavorada Cara, mataram o Marighella Aí eu falei assim Então soletra Aí ele começou H E eu, meu Deus do céu Horácio Homero Diz aí, vai H, O Aí C E eu, que Eu não conseguia Eu tentando ver os nomes das pessoas Vindo da minha cabeça Aí ele vai soletra Oximin Cara Aí eu desandei Aí eu contei para ele Quem era Oximin É preciso não ter medo É preciso ter a coragem de dizer Aos que têm vocação para escravo Mas aos escravos que se revoltam contra a escravidão Não ficar de joelhos Porque não é racional renunciar a ser livre Mesmo os escravos por vocação Devem ser obrigados a ser livres Quando as algemas Quando as algemas forem quebradas É preciso não ter medo É preciso ter a coragem de dizer O homem deve ser livre O amor é que não se detém Ante nenhum obstáculo Pode mesmo existir Até quando não se é livre No entanto Ele é em si mesmo A expressão mais elevada Do que houver de mais livre Em todas as gamas do humano sentimento É preciso não ter medo É preciso ter a coragem de dizer Carlos Mariguel Se abraça e fala Da vida que foi por aí E conta as estrelas Nas pontas dos dedos Pra ver quantas brilham Igual se apagou Dez vidas eu tivesse Dez vidas eu daria Os Inconfidentes De Joaquim Pedro de Andrade É o mais arrebatador Dos documentos políticos e culturais Produzidos na época Baseado nos autos da devassa Mostra a Tiradentes Um rebelde Que a história dará razão Geladeira é um método de tortura Inglês Em que você fica nu Encapuçado Sem alimentar Em que oscila Baixíssimas temperaturas Com temperaturas extremamente altas Em que você Eles colocam Um som Vários tipos de som Eles fazem um teste Pra ver quais os sons Que mais te incomodam E superpõe Três dos sons Que mais te incomodam E aquilo fica em altíssimo Sonoridade Exatamente ali Então você fica ali preso Nessa circunstância Evidentemente É uma máquina de fazer louco É essa vontade estranha De ser pássaro Corpo que se evade Ar na fresta Lua na calçada Notívaga Beco onde o assassino Aguarda e salta Ser pássaro Volátil Alma pêncil Entre o osso E a lápide Cão rasgando a noite Rasga Hortalha em cima dos telhados Pássaro Breve estágio Entre o sonhado E a morte Deus está solto Viva Atenção Viva Cacilda Peque Viva Não tenho mais nada Para aprender Nas universidades de vocês Pai Mais nada Lá vocês querem dominar A vida Eu Eu quero que a vida Me domine Quero que a vida Aconteça em mim Não é revolução política Não pai É revolução de tudo É outro ser Revolução sou eu menino Já fui um revolucionário Pirotécnico Mas agora não Agora é todo dia Lá fora no mundo Ardendo Usando as palavras Os gestos Os costumes A esperança Deste mundo Revolução sou eu Não você Você que pensa Que é um revolucionário Pai Mas você pai Você é um funcionário Público Trabalha para o governo Para esse governo Anda de onde Para os 415 Com trocado no bolso Que não quer brigar Com o trocador Pai Pelo amor de Deus Custo calma Para com isso Fora da minha casa Com essa miranha Eu morava no interior Aí minha mãe Levou a gente Para uma viagem Para a Goiânia Ela foi no cartório Em Goiânia E de repente Ela mostrou Certidões de nascimento E disse Olha gente A partir de agora O nome de vocês É esse E esse Começou a contar as coisas Por capítulo Então nesse período Dez anos de idade Foi uma sucessão De descobertas Que aconteceu muito rápido Mas ficou algo incompreensível Durante uns 4, 5 anos Aos poucos Aos poucos É que a gente Foi entendendo Que tinha algo De diferente Bem diferente Já pensou Você mudar de nome Com 10 anos Mudar completamente De nome Eu era Xavier Chego no Rio de Janeiro Feliz da vida Com minha pastinha amarela Descendo E fui preso No Galeão E neste Galeão Eu fiquei 3 dias Presos Preso E os caras Armaram uma onda Comigo assim Terrível Eles se revezavam Havia dois Dois interrogadores Principais Um entrava E pressionava Bastante E me dava um supapo Dava uns telefones No ouvido E vinha um outro Que dizia assim Meu filho Você tem a idade Do meu filho Você está estragando Sua vida A gente fica condoído Sabe que depois Tudo isso passa Você pode perder A chance agora De ter uma vida melhor E você não vai sair daqui Mais nunca Saia dessa Eu estou vendo você Aqui é como se você fosse Meu filho Eu me sinto seu pai Aí saia esse E vinha o outro Que metia a porrada E eles se revezaram Não me deixavam dormir Entendeu? E quando eu entrei Nessa sala Essa sala tinha Um sofá rasgado Um telefone desligado Que eu tentei religar Um momento que eu fiquei só Uma escrivaninha E nessa escrivaninha Em cima Tinha umas três pastas De papel Amarelas Da mesma pasta Que eu estava na mão E eu não sei Por que peguei essa pasta E botei em cima Daquelas pastas ali Né? E deixei essa pasta Em cima Dali Eles abriram até As bainhas Da minha roupa Rasgaram fundo de mala Com estilete Fizeram assim Horrores E muita gente Se manifestou fortemente E eles me liberaram Me liberaram Entrou um funcionário De limpeza De apoio Ajudou a arrumar Os restos das roupas E aí Fechou a mala Com fita crepe Que estava toda cortada E falou Senhor me acompanhe E aí eu levantei Peguei a pasta E saí da sala Ninguém tocou na pasta E eu entreguei essa pasta Depois pro movimento Da anistia A minha companheira Enlouqueceu no exílio Muita gente Enlouqueceu no exílio Outras pessoas Se desestruturaram Eu tinha uma brincadeira Comigo Que eles diziam Que minha loucura Era não enlouquecer Em parte era verdade Isso Em parte por essa Característica pessoal Em parte também Porque o exílio Não é só sofrimento O discurso sobre o exílio Que seja só de sofrimento Eu desconfio Então pra mim O exílio foi maravilhoso Entendeu Porque No tempo de estudar De curtir Polônia Curtir Estados Unidos Curtir França E pra mim Não foi um tempo Perdido não Foi um tempo De muita curtição Recebe o afeto Que se encerra Em nosso peito Juvenil Querido Símbolo da terra Da amada Terra do Brasil Eu já tinha solicitado Duas vezes Na Polícia Federal A minha naturalização E as duas vezes O processo foi Interrompido Por uma decisão Da Polícia Federal Pelos órgãos de informação Pelo SNI Então em 81 Então em 81 Em dezembro de 81 Já havia chegado Até nós A notícia De que era possível A vinda De um inquérito E isso se materializou É o inquérito De expulsão do país Então começou Uma grande luta Em todo o Brasil Com um slogan Chamado Javier é brasileiro Eu me lembro De uma tira Que um cara Lá da UNB Ele fez uma tirinha Que era assim É... Pode ir presidente Da Volks? Pode Pode ir presidente Da Mercedes? Pode Pode ir presidente Da GSI Lever? Pode Pode ir presidente Da Uni? Não Houve um movimento Muito específico E muito curioso Que aconteceu De 1973 A 83 No Rio de Janeiro E eu fiz parte Desse movimento Que tinha uma característica Incomum De jovens Que queriam fazer cinema Super 8 Diferente do Cinemão 35 milímetros Nós acreditávamos Que as películas Que estavam em cartaz Não conseguiam falar Do que acontecia Nas ruas Da cidade do Rio de Janeiro Principalmente E foi nesse contexto todo Nesse 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 instante Da vida política brasileira Que nós soubemos Que o prédio da Uni Estava para ser demolido Quando eu vi Que as obras Estavam sendo iniciadas Os operários Subindo nos andames E já Derrubando Com marretadas Eu Não podia fazer outra coisa Além de registrar E foi por isso Que nós Realizamos um filme Chamado Praia do Flamengo Flamengo 132 Um filme Que mostra Todas as passeatras Inclusive um combate Entre a polícia E o movimento estudantil E também com políticos Que estavam na vanguarda E isso tudo Está documentado Nesse filme Na mais fina Das películas cinematográficas Do tamanho da unha Do dedinho Frágil Mas muito potente Naquela época O filme de Super 8 O Super 8 Era uma alternativa De expressão A gente costumava dizer Que não era Não se tratava De cinema alternativo Era a nossa alternativa De fazer cinema Era nosso desejo Aquela turma ali Na DOT Giba, Cis Brasil Gerbaz e eu Uma turma Que estava começando Em torno do Deu pra ti Ano 70 E depois o Coisa na Roda Entrar num mercado De trabalho Que não havia No Rio Grande do Sul Pessoal, um aviso rápido A gente está fazendo Assembleias Em todos os cursos Para definir a posição Dos estudantes Frente a escorte de verbas Eu acho que o Deu pra ti Ano 70 Ele é um pouco Mais positivo O Coisa na Roda Já tem uma posição Um pouco Como se fosse cansada Ele já Apresenta personagens Que fazem uma espécie De contraponto A voluntariosidade Daquele movimento estudantil Por que tu não vai Na casa da Sônia Para ver se a Sinara Está lá Eu fiz todas as sessões Do Coisa na Roda Já sabia a hora Em que tinha problema De mixagem Tinha que subir o som Ou quando tinha uma fala Que a gente já não aguentava mais Um caco do ator Fazia de conta Que havia feito um corte A censura havia feito um corte Nós cortávamos o som E a plateia era muito inteligente Fizeram Imagina Só a censura Era capaz de fazer Esse tipo de corte Essa experiência Que surge em 99 De a partir De um determinado tema Reunir estudantes E a partir Dessas visões Para apresentar Isso que está sendo Produzido na universidade Eu acho que ajudou Não só Numa releitura Que a gente faz Da própria cultura Universitária Daquilo que está sendo Produzido no interior Das universidades Mas acho que também Produziu uma mudança profunda No que a gente compreendia Como movimento estudantil Eu acho que o movimento estudantil A partir de uma autocrítica Que ele produziu Ele teve a cultura Como o principal veículo Nessa renovação Que ele adotou A partir de 99 Aí eu propus Na reunião Que a gente tentasse Levar o Fidel Para o Congresso da UNE Só que aquela coisa Assim, pô Mata maluco O Fidel no Congresso da UNE Não vai nunca O Fidel é um chefe de Estado Para o Congresso da UNE Não vai E aí começaram A chegar sinais de Cuba De que ele poderia Ir ao Congresso Aí na quarta-feira Aumentou a expectativa De que ele fosse Na quarta-feira Na quinta Aquele suspense Ainda E na quinta-noite Me avisaram Olha, tá chegando amanhã Eu suspendi o Congresso E aí ele chega em Minas Aí foi uma coisa Assim, foi Foi muito legal Muito legal Eu me lembro do susto Que eu tomei Eu tava na mesa Do Congresso E aí ele chegou Por trás Um esquema de segurança Imenso Aí o Um agente Cubano Vem pra mim Aí ele virou E falou O comandante chegou E quer falar com você Lá na sala Aí eu entro na sala De cara do Fidel Aquela figura Histórica, né Uma lenda Da história mundial Aí ele virou pra mim E falou E o que você acha Que eu devia falar? Aí eu falei Bom Quer dizer, como assim? Quer dizer, eu vou orientar O que o Fidel vai falar Não existe, né? Essa última Bienal Ela Ela de fato consolidou o evento No cenário brasileiro E no interior das universidades Eu acho que a gente acertou A gente que a gente acertou na cidade O Rio de Janeiro recebeu a Uni No ano que ela completa 70 anos É um negócio fantástico Eu acho que foi a Bienal Que teve a maior participação Dos moradores da cidade Isso é um fator importante Pra gente dialogar Com quem tá fora da universidade Nós sentimos, assim Super honrados De fazer parte da geração Que conseguiu retomar esse terreno A gente vai avançar o caminhão E os estudantes Uma quantidade de estudantes em ano Ela vai contar a história da Uni No trajeto É derrubar e cortar portão Tem que ter um alicate hidráulico Tem já Tem serra elétrica Tem... Tem, cara Você quer comprar serra elétrica O fato da gente ter ocupado como foi Ele recuperou algo muito importante Pro movimento estudantil Que é a sua memória Que é a sua história E as pessoas que participaram ali Saíram cheias de energia Cheias de motivação Pra continuar lutando Pelo fortalecimento do movimento estudantil Esse terreno foi tirado da Uni O prédio da Uni foi incendiado Foi demolido Porque eles realmente acreditavam Que destruindo o local de encontro Dos estudantes Que destruindo o prédio da Uni Eles poderiam estar apagando As ideias As causas Que os estudantes lutavam naquela época Mas o que ficou provado ao longo do tempo É que essas ideias Esses ideais Essas causas Continuam motivando Inúmeros e milhares de estudantes Em todo o país Então eu acho que a retomada do terreno da Uni É muito importante pra essa geração E pras próximas gerações Pelo simbolismo que isso carrega A história do movimento estudantil É a história da república Você conta a história A partir do movimento estudantil Você conta a história da república Você conta a história recente deste país E você pode, a partir dessa história recente Construir, projetar, antecipar O futuro próximo Porque é uma história de vida É uma história de sacrifício Essa história tem poesia, tem sangue Se você não tem memória Você não tem nada Você não tem nada E o movimento estudantil Ele tem um legado muito profundo De amor, de carinho E de compromisso Com o Brasil De hoje Mas sobretudo com o Brasil Do seu futuro Fazia o que o Paulo da Viola Ensinou a gente Ele falava assim Quando penso no futuro Não esqueço do passado Então Pra gente pensar o futuro Não podemos esquecer do passado E a memória Serve pra isso Parabéns pra vocês Obrigada Falei demais Não, foi ótimo Penso pra que vocês tenham sucesso Se eu tivesse material Mas o material dava pra vocês Apesar das condições draconianas De trabalho que vocês me impuseram Quanto tempo deu isso aqui? Eu falei demais O recordista era o Javier Alfaia Com duas horas e meia Eu falei mais duas horas? Você falou duas e quarenta e cinco Eu ia cortar cabelo ainda Nós desejamos que os próximos setenta anos Do mundo que a gente vive Do país que a gente vive Seja construído baseado em outros valores Valores de solidariedade Valores mais humanos A cultura da paz Que é tão importante de ser construída Valores de igualdade Que a gente possa construir um Brasil mais justo Mais igual Em que todos tenham oportunidade Que todos possam chegar à universidade Que todos possam produzir conhecimento É isso que a gente espera E a gente tem certeza Que as próximas gerações Do movimento estudantil Da juventude brasileira Vão continuar lutando Por tudo isso Que as gerações passadas lutaram E que conseguiram muitos avanços Muitas conquistas Mas não todas E por isso que nós precisamos continuar lutando Viver E não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ai meu Deus Eu sei Que a vida devia ser bem melhor E será Mas isso não impede que eu repita É bonita É bonita E é bonita E a vida E a vida o que é Diga lá meu irmão Ela é a batida de um coração Ela é uma doce ilusão E a vida Ela é maravilha ou é sofrimento Ela é alegria ou lamento O que é o que é meu irmão Há quem diga que a vida da gente É o nada no mundo É uma fonte Um tempo que não dá um segundo Há quem fale que é um divino mistério profundo É o sopro do criador Numa atitude refleta de amor Você diz que é luta e prazer Ele diz que a vida é viver Ela diz que melhor é morrer Pois amada não é E o verbo é sofrer Eu só sei que acredito na moça E na moça eu ponho a força da fé Somos nós que fazemos a vida Como der ou puder ou quiser Sempre desejada Por mais que esteja errada Ninguém quer a morte Só saúde e sorte E a pergunta roda E a cabeça agita Eu fico com a pureza Na resposta das crianças É a vida É bonita e é bonita É bonita e é bonita É bonita É bonita É bonita e é bonita